Oi, chefe, você não vai tentar mais um vídeo de bom, galera, eu vim aqui pra avisar vocês de algumas coisinhas rapidinhas Tipo, hoje teremos mais um vídeo às 19h, então fiquem tranquilos, beleza? É o seguinte, galera, a notícia que eu tenho que dar pra vocês é que a nossa live será atrasada ou adiantada, não sei É o seguinte, a nossa live agora começará às 18h30, 6h30, antes era às 19h, às 7h, normal, assim, da noite 7h da noite, 19h, e agora sim, às 18h30, por quê? Porque aconteceu o imprevisto e eu preciso terminar a live até às 8h, sim, então vai ser uma hora de live Vai ser das 6h30 às 8h da noite, no dia 24 de abril, beleza? Quero ver todo mundo aqui O segundo aviso que eu tenho que parar é que eu mudei meu Snapchat, galera, eu mudei meu Snapchat Agora ele é arrobabilitato, então Twitter, Instagram e Snapchat são todos arrobabilitato Me sigam nos três e adicionem nos três, Snapchat é adicionar, Twitter, Instagram é seguir Então vão lá, me sigam em todas as redes sociais que eu vou ficar muito feliz E a última coisa que eu precisava avisar pra vocês, muito importante mesmo, é que agora a page do canal migrou pro Twitter Antes vocês lembram que eu tinha uma page no Facebook, eu não gostava muito da page, eu achava que ela faltava alguma coisa da hora E agora sim, galera, eu nem usava mais o Facebook e agora a page veio pro Twitter Ele tá postando coisas diárias lá, várias coisas sobre, por exemplo, ontem eu postei um vídeo de Skywars Sobre aquele vídeo de Skywars, no mesmo dia sai um quiz, por exemplo, quantas pessoas o Bibi matou ao todo no vídeo Uma coisa assim, tá ligado? E vocês respondem E a gente tá pensando em alguma quantidade de prêmio pras pessoas que respondem essas perguntas E sem falar que lá a gente posta memes de cada vídeo E a gente posta avisos, que eu não aviso no meu Twitter, não aviso em nenhum lugar Só na page do canal Então, por favor, sigam a page do canal, é arrobapagebibitato Vai tá tudo na descrição E galera, a page do canal é muito importante mesmo, vocês sigam Porque lá eu dou muita informação Por exemplo, hoje no caso eu só avisei que a live ia começar às 6h30 Porque realmente eu ia fazer esse vídeo Se não tivesse mais sobre o Snapchat pra avisar e sobre a page Eu não teria avisado aqui, eu teria avisado só na page, certo? Então, eu preciso que vocês sigam a page Porque lá eu dou muito aviso E que metade dos inscritos não vão compreender se não seguirem a page Então é isso, galera Live às 18h30, Snapchat, Twitter, Instagram, arrobabibitato E a page do canal, que é arrobapagebibitato no Twitter, beleza? Me sigam em todas as redes sociais E é isso aí, um beijo pra vocês e... Valeu!